Ô, Serginho, trabalho na base. O Raniel, como é que tá? Tá gostando? Teve uma estreia aí? Bom jogador. O trabalho na base é muito bem feito. No último jogo, nós tínhamos sete jogadores que foram criados na base do Cruzeiro. É muito importante. São treze, treze jogadores, treze ou quatorze jogadores no plantel profissional. Então, trabalho muito bem feito, né? A gente tem que parabenizar o Toninho Assunção, que tá lá, Ricardinho, Ronaldo. Estão fazendo excepcional o trabalho na base do Cruzeiro. Sempre foi muito bom também. Eu tô muito feliz com a base do América esse ano. Fizeram modificações profundas, mas todas acertadas. E os ministros estão tendo muito mais condições. O Vado Transporte em dia, a ajuda de custo em dia. Parabéns à diretoria do América. Eu venho pedindo isso aqui há 20 anos e agora fizeram. Pois é, é importante apoiar a base. Você vê que o Cruzeiro tá trabalhando com a base, tá colhendo frutos também. O Atlético, o América e todo mundo, né? E o Raniel deu uma entrevista, né, Serginho? Ele falou da origem simples dele no interior, lá de Pernambuco. Se emocionou, família humilde e tudo mais. É mais um prata da casa, então. O garoto entrou como titular contra o Joinville, pela Copa do Brasil. Ele perdeu um gol feito. Mas ele fez tudo certinho. Só que a bola parou na trave. Mas um dia, meu filho, ó, isso muda, né? Eu fiquei bastante chateado, né, cara? Eu queria poder fazer meu primeiro gol aqui, no profissional. Mas isso aí, com o tempo, vai sair, naturalmente. Não adianta eu ficar também colocando isso na minha cabeça, que tem que fazer gol de todo jeito. Que quando tiver que sair, vai sair. E aí E aí Obrigado.